Música Vamos chegar em um instante, essa é a fábrica de papel Bom pessoal, chegamos agora na fábrica de papel Essa aqui é a nossa réplica de saque Ela se destaca da D-Mais, por ser a única que a gente realmente trabalha com o vapor Música Então pessoal, é um processo que começa aqui na fornalha Onde a gente está queimando combustível, no nosso caso aqui é a lenha, a madeira, máxima de diferença que qualquer outra O calor gerado aqui, ele vai aquecer a água da parte verde e vermelha da máquina, que é a caldeira Então pessoal, em 1950, esse vapor era usado tanto para fazer no movimento do motor, da fábrica E também para secar o papel Hoje em dia, o vapor ainda é usado, mas só na parte da secagem Porque é o método mais eficiente, né? Também pelo custo-benefício, é o mais barato Então pessoal, vamos produzir o papel O papel, ele vem da madeira Posso usar qualquer madeira? Pessoal, é lógico que a gente precisa fazer o papel, né? Eu quero usar madeira, então toda a madeira é celosa Mas as mais usadas para fazer o papel, é a pinus e eucalipto Porque elas são madeiras de florestamento, né? Que cresce muito rápido E elas também tem a fibra clara, que assim é mais fácil, né? De branquear Então pessoal, na época, como é que eles traziam para sair a fibra da madeira? Eles ralavam ela em uma máquina como essa Aqui dentro tem um disco de pedra, a madeira vai estar em contato com o disco e vai ser ralada A madeira está ralada, eu fecho a tampa e adiciono água Vai se formar pessoal, essa pasta aqui Que é a fibra da madeira ralada com água Essa fibra da madeira, lá na fábrica de papel Ela é misturada com vários produtos químicos E é cozida por várias horas, né? Até ser feita a exilação da celulose Pessoal, alguém aqui já passou perto de fábrica de papel? Sim? Como é que é o cheiro que vem na fábrica? É ao vivo, né? É o cheiro de enxofre, de ovopodo que vem nas fábricas Porque envolve muito produto químico para a exilação da celulose Então é um processo que a gente não vai fazer aqui Eu vou usar então papel reciclado Isso aqui é a mesma folha que é usada para fazer o jornal, né? Só que sem pressão E batida com água A gente bota também uma tita verde, né? Que é só para ficar melhor A visualização do papel Então, pessoal Eu vou enxando o tanque aqui Com essa massa Essa aqui é a bomba recalque Ela vai sugar a massa através da população Até a combustível de ator A camada verde, pessoal A formada sobre a tela Já é o papel Agora a massa é de secar Então o que a gente vai fazer daqui com a frente, né? Foi uma capa de secagem A primeira delas tem a destruição Essas caixinhas vermelhas Elas assumam, como se fosse um aspirador de pó A metade da unidade do papel Respeito das bases São os cilímpios aquecidos com vapor Inicialmente vão aqui a 80 graus E a final a mais de 70 graus Tudo isso vai secar o papel E a gravatura e espessura Ela é definida nos espelhos Tudo mais doido aqui, pessoal O papel mais fino O espelho vai ser o topo O papel até final Ele é armado na tela Ele está formado de tiras Essa é a tira de papel, pessoal Ela foi feita A que é considerada hoje Nada mais, nada menos Do que a menor fábrica de papel do mundo Em atividade Vocês podem procurar uma fábrica menor Que vocês não vão encontrar Caso vocês encontrem Aí vocês voltam aqui, né? Nos avisam E a gente vai lá Que é pra tudo Essa aqui volta a ser a melhor fábrica Tudo certo aqui, pessoal? Então, eu agradeço a atenção de vocês Muito obrigado Nós vamos lá, galera Eu acompanho vocês Na oficina mecânica Bom prazer, pessoal Obrigado